Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não rogo não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empinei esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinei esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não rogo não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empinei esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinei esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa